Com o lateral direito Zeca do Vitória Zeca, boa tarde, Nuno Krause do Bahia Notícias, Rádio Salvador FM O Vitória passou 5 jogos com 5 vitórias consecutivas e não sofreu gols Mas nos dois últimos perdeu e sofreu os primeiros gols na Série B do Campeonato Brasileiro O que você avalia que deu errado nesses dois jogos do sistema defensivo que ainda não tinha sido vazado na competição? Boa tarde, boa tarde a todos Sabíamos que uma hora, a gente conversou muito sobre isso Sabíamos que uma hora ia acontecer de tomar o gol E conversamos diariamente sobre isso Então, assim, ficamos tristes pelo resultado do jogo, pelos gols Alguns erros, mas conversamos bastante sobre esses erros O que fazer, o professor passou bastante tranquilidade pra gente E o intuito não era ter tomado o gol, enfim, acontece, a gente sabia que ia acontecer E aconteceu bem agora, no começo da competição Mas conversamos bastante pra poder ter equilíbrio e corrigir ali os erros Zeca, tudo bem? Zeca, você tem impressão de que os adversários estão vindo mais... Estudando mais vitória por conta daquele início avassalador, estão mais precavidos? Eu tenho certeza que sim, eu acho que quando a gente entrou na competição No começo, a gente não vinha de bons resultados Claro, a gente ganhou do Ceará em casa na Copa do Nordeste A gente não tinha mais chance de classificação Porém, enfaticei aquela época sobre preparação, sobre mental, física e todos os aspectos A gente trabalhou tudo isso e começamos muito bem E nisso, pode ter certeza que todos os clubes estão estudando Da forma como jogamos, como atuamos Somos líder do campeonato Claro, como foi enfatizado aqui, perdemos dois jogos e estamos em líder Então, todo clube que vem jogar ou a gente vai jogar fora Vai estudar o Vitória, vai estudar nós Então, temos que ter consciência disso e equilíbrio pra vencer os jogos Ô Zeca, você é um dos jogadores mais experientes do Vitória Não à toa, é o capitão da equipe e quando o time ganha, todo mundo ganha junto Quando perde, todo mundo perde junto também Mas tem um outro lado, a gente sabe que existem ali os fatores individuais Eu queria que você fizesse uma autoavaliação do Zeca nessas duas últimas partidas que o Vitória perdeu Que você fizesse uma autoavaliação, se tem alguma coisa no lateral direito do Zeca que pode melhorar Ou que você errou Sim, eu acho assim, eu acho que a responsabilidade é toda nossa Eu acho que eu como capitão da equipe também assumo a responsabilidade da equipe Quando ganha, estamos juntos, quando perde, também estamos juntos Existem fatores de alguns lances, de que vai acontecer no jogo, é natural Não queríamos que acontecesse agora, nesse começo de campeonato, mas aconteceu Colocar a cabeça no lugar, treinar bastante Eu sei que a gente começou muito intenso, eu e o Zeca também, no campeonato, começamos muito intenso E tenho entendimento também, o pensamento que teve alguns erros Porém, acho que a cabeça é muito tranquila no trabalho No trabalho do Vitória, no trabalho do dia a dia que está sendo feito aqui Mentalmente, fisicamente, como eu sempre falei, estamos preparados para qualquer situação E agora é dar a volta por cima em casa Enfatizar que a nossa torcida está sendo o 12º jogador, pode ter certeza disso Eles vêm nos apoiando muito, vêm no jogo contra o Atlético-Guaniense Nós perdendo o jogo e eles cantando até o final Então, aqui, nossa cabeça é pensar em frente E somar os pontos dentro de casa para poder continuar na liderança Zeca, boa tarde Apegando o gancho aqui da pergunta de Guma Você assumiu a braçadeira de capitão E naqueles discursos que são divulgados publicamente Você sempre prega o tema família Que o grupo tem que ser uma família Eu queria que você aproveitasse para falar qual é a sua filosofia como um capitão Como você enxerga essa função, principalmente aqui no Vitória Quando eu cheguei aqui, eu tive um tempo de adaptação De ver os companheiros, conhecer a todos Eu acho que o termo família não é só quando ganha É muito fácil falar o termo família quando você vai na rede social Ou vai em outros lugares e tudo é bonito Mas, para falar a verdade, é quando perde mesmo A gente vê realmente o grupo, a família Às vezes um está cabisbaixo, o outro está mais triste que errogou O outro falha lá atrás É natural Então, eu acho que o termo capitão não é só porque ele está com a braçadeira É mais que isso É tanto no termo dos funcionários dos clubes Do clube Vitória Tenho certeza de sempre conversar com cada um para saber Porque faz parte do processo Às vezes as pessoas de fórum vê O Vitória, o Trelles, o Léo Gamalho, o Zeca, o Railan, o Camutanga Fazendo lances bonitos, fazendo gols, dando a vitória Porém ninguém vê o processo que está feito por trás disso Que são os funcionários, são a tia da cozinha, são a tia da limpeza A gente chega aqui no vestiário, está tudo limpo, está tudo certinho A toalha está limpa Então essas pessoas fazem parte do processo E todos os dias quando chegamos, tanto felizes como tristes Quando perdemos o jogo, essas pessoas nos acolhem, nos abraçam Isso é o termo família Que desde quando eu cheguei aqui Está sendo criado, está sendo feito E não vai parar Independente do resultado O termo família tem que continuar aqui dentro Porque é isso que vai nos dar sustância Para poder ganhar uma partida Às vezes aquela bola que não entra, bate na trave, vai entrar Então assim, em termos de equipe O professor tem trabalhado muito, nossa equipe Tem conversado bastante com os nossos erros Nesses dois jogos E vamos entrar com tudo nessa partida agora E usar esse termo família, favorecer dentro de casa Essa semana, ou semana passada O Léo Gamalho participou de uma Padcast E ele estava falando sobre A torcida do Vitória Que ele nunca tinha visto na primeira rodada Do Campeonato Brasileiro Aquela festa, e você viu, estava dentro do ônibus O Corredor Rubro Negro E já são cerca de 12 mil Torcedores já garantidos com check-in Queria que você falasse um pouco dessa relação O que você está enxergando dessa torcida Essa torcida que está empurrando Essa torcida que está motivando Nas redes sociais Comprando Camisa do Vitória Acho que você viu lá no outro dia Lá no feirão Também o calor do torcedor Fazendo uma fila para isso tudo Queria que você falasse Dessa torcida do Vitória Cara, sou suspeito em dizer Porque diariamente estamos aqui acompanhando isso E é claro que mexe muito com a gente Assim, eu cheguei aqui no começo E assim, não estava Estava tendo esse apoio do torcedor Se mobilizaram na rede social Depois que começou a Série B Foi incrível Enfatizo o que o Léo Gamalho falou Ele falou do corredor de fogo Todo mundo junto ali Todo mundo Foi incrível aquele dia E assim, eles têm me mobilizado bastante Como eu falei A gente estava perdendo um jogo em casa E eles até o final cantando Nos apoiando Deu um impulso para a gente fazer o 3x12 Até empatar Acho que tivesse 5 Quem viu o jogo 5 ou 10 minutos Empatava aquele jogo E assim, muito feliz com essa torcida Eu sei que Agora esse momento Que a gente perde duas partidas Eu sei que é normal Que fica um ou outro muito chateado Bravo Às vezes paga ingresso E vem ver o jogo Então assim, o que a gente tem a dizer É muito trabalho aqui dentro Para poder dar essa alegria Não só para eles Como nossa família também Que tem sido Algo muito grandioso Aqui dentro A gente conversa sobre isso Mas cara É algo incrível Que eu tenho visto A torcida Que tem feito Pelo nosso grupo Pelo Vitória Nesses últimos meses Zeca O próximo jogo Quarta-feira É contra o CRB Um rival nordestino Mas que nunca venceu Vitória aqui no Barradão Como é que você está esperando Essa partida contra o CRB? Eu acompanhei Essa última partida deles Acompanhei algumas O resultado foi meio Enganoso No sentido de ser Dois expulsos Então assim Dificulta para a equipe jogar Para propor o jogo Sabemos que é um time Que tem uma saída de bola Muito boa E a gente tem conversado Muito isso Treinamos hoje Vamos conversar amanhã também Pode ter certeza Que vamos tomar café Almoçar Jantar Pensando nesse jogo Porque a gente joga Diante do nosso torcedor E a gente quer os três pontos A todo custo A gente Sabemos que perdemos Esses dois jogos Mas estamos na liderança ainda E a gente tem que se mobilizar Para ganhar esse jogo Para manter na liderança E dar esperança A todo nosso torcedor E ao nosso grupo sim Para buscar um jogo difícil Também fora de casa Em que ponto você acha Zeca Que o time mais errou Nessas duas derrotas Que E essa última derrota Teve o agravante De ter sido o primeiro jogo Que o time não fez gol Não marcou gol Não Acho assim Eu acho que Os cinco primeiros jogos A gente Dá para analisar Que a gente não tomou gol E a gente não saiu perdendo O fator De a gente ter saído perdendo Não que Mudou algo na equipe Não Mas eu acho que A atmosfera foi um pouco diferente Então a gente Começou a buscar o resultado O empate E rapidamente Tomamos o segundo gol Então foi difícil Nessa partida Estou falando do Atlético Depois Veio o Mirassol Mas Como a gente não começou Nenhuma partida Perdendo Eu acho que dificultou um pouco Nesse sentido Da gente buscar o gol A todo momento E ficar um pouco espaçado Às vezes de tomar o gol Porque a gente saiu perdendo E tinha que empatar A todo custo Contra o Atlético Então Assim Eu acho que Mentalmente Agora o grupo está Tranquilo Conversou bastante Como eu falei aqui Treinamos bastante Alguns erros De encaixe diária Que aconteceu nos jogos E agora É pôr em prática Aquilo que foi treinado Para não acontecer mais Ô Zeca Você passou recentemente Por um assunto delicado E que Muito torcedor questiona Ah por conta de algumas falhas Que aconteceram Nesses últimos jogos Que Sei lá O psicológico poderia estar Abatido Mas a gente vê em você Você é muito tranquilo Você é sempre Muito aberto Para falar com a imprensa Eu queria que você falasse um pouquinho Dessa tranquilidade De que esse assunto Não tem impactado em você Ou não Dentro de campo Não Realmente Esse assunto Já foi encerrado Foi só uma Quando você abre Ali na internet Você vê algo Com o seu nome É claro que você fica Assustado Chateado Pela situação Mas isso já foi Encerrado Não tem nada a ver Eu acho que Uma coisa que Eu fiquei um pouco Chateado no sentido Não chateado Mas A situação que se passou Foi no dia das mães Que eu fiquei um pouco Um pouco triste Assim por ver as mães Todo mundo junto E Eu não poder compartilhar Isso naquele momento Mas isso já foi passado É Acontece Sou ser humano Não sou robô Entende E eu senti um pouco É No emocional ali Mas cara Estou muito tranquilo Quanto a isso Estou bem Mentalmente A equipe tem me abraçado Bastante E Como eu falei Desde o começo Como foi feita a pergunta Por isso que eu falo família Às vezes a gente vê Um mais chateado Outro mais triste Por alguma coisa Ou por não estar jogando A gente abraça Conversa Porque uma hora A oportunidade vai aparecer E outra hora também Acho que esse abraço Essa conversa Vai confortar o coração De cada um Acho que é isso Pegando outro gancho Dá para perguntar de alguma Parece que está Combinado Sobre o esquema De apostas Que está rolando Por todo o Brasil Você como capitão Do Vitória E principalmente Por ter tido Seu nome citado E você já se pronunciou Sobre tudo Entre outras coisas Quer que você fala Para o grupo Principalmente Porque o Vitória Há muitos jovens Fazer algo Fazer algo nesse sentido Agora que saiu Vai sair as punições E outro fator É que eu não Voltando para o Brasil Estava nos Estados Unidos Um fator que tem Que a MLS usa muito É cláusula Cláusula de contrato Lá Se eu não me lembro Acho que se eu não me engano Tinha uma cláusula De cada contrato de atleta Que não podia fazer aposta Certo? Não estou falando De manipulação Estou falando Aposta Aposta Não estou falando Ah o cara vai manipular Não O cara vai fazer qualquer aposta Acho que tinha punição Ou até banido Algo assim Por isso que isso não acontece lá Entendeu? Não acontece Eu acho que é uma sugestão Quem sou eu para falar Mas aconteceu nesse sentido No contrato que tem na MLS Eu não me engano isso E fazer algo em contrato Algo que vai pesar na carreira Vai pesar no bolso Porque Aqui eu não vejo isso Mas muitos jovens Às vezes Eu não estou falando De Série A ou Série B Mas às vezes Não tem condição E acaba fazendo Essas coisas erradas Que não é para fazer Não tem justificativa Para fazer isso Mas eu acho que Sugeri algo No entorno da CBF Ou em algo Nesse sentido Que ajude A colocar uma cláusula Ou uma punição maior Que já não sei se vai sair E que todo mundo sabe Que se fazer Vai ser punido Às vezes até prejudicar A carreira Para o resto da sua vida Eu acho que tem que ter algo Na autoridade maior Não só da polícia Mas da CBF No sentido de De impor algo Que fala Não pode ter aposta Não pode ter algo Nesse sentido Que vai mudar as coisas Eu acho que só assim O Brasil vai mudar Nesse sentido Voltando a essas questões Também pegando um gancho De polêmicas Talvez ontem A polêmica maior Do fato mundial Dentro do futebol Foi o que aconteceu Lá na Espanha E mais uma vez Com o Vini Júnior E a gente sabe E a gente sabe Que dentro de campo Às vezes no calor Do jogo Você fala uma coisa Para o seu adversário Tenta desestabilizar Emocionalmente Psicologicamente Mas sabe que um assunto Desse é muito delicado O que você Pudesse falar Sobre essa questão Do racismo Dentro do futebol Como é que você Enxerga Sobre toda essa situação Eu acho assim O que você falou Eu entendo a sua pergunta No sentido de Primeiro é lamentável Primeiro é lamentável Isso Isso não pode acontecer mais No mundo que a gente vive E o que você falou Provocações Até que ponto Vai a provocação O respeito O provocar Não é xingar O provocar Não é dessa forma O racismo Não é provocação O racismo é um crime Isso não tem lógica Isso não tem lógica Acontecer ainda Numa liga tão grande Quanto no mundo Que ela liga Eu acho que tem que acabar isso Acho que tem que haver Punição para torcedor Tem que haver punição Para atletas Que formalizar e fazer isso Quem sou eu para falar Quem sou eu para falar isso Porque Só a gente sabe O que ele deve estar passando agora Só ele sabe na verdade O que ele deve estar passando A gente não está Junto com ele Para saber Só ele e a família dele Sabe o que ele está passando O que eu posso Falar aqui É desejar Tudo de bom Para ele E sentir-se abraçado Pelo nosso time do Vitória Tenho certeza Pela Bahia O Salvador Tenho certeza disso Se sentir abraçado Porque ele é um cara A gente vê muito alegre Faz um futebol alegre Sempre para cima Tem aquele negócio De ele fazer gol E ter provocação Mas é normal Isso no futebol é normal No Brasil existe isso A provocação Mas até que ponto É a provocação A provocação dele Está sendo nas danças dele Nas coisas que ele faz Ele não quer insultar alguém Ele está fazendo a alegria dele E isso está Está tirando a paciência De muita gente Que não era para tirar Será que está tirando a paciência Por quê? Será que só porque ele é negro? Porque se fosse um branco Fazendo a dança Alguém ia fazer alguma coisa? Então assim Eu acho que tem que Tem que ter punição nisso É um moleque muito novo Que está brilhando no futebol Eu acho que tem que ter Essa blindagem nele E na família Para que não aconteça isso mais Zeca, voltando ao assunto Série B A gente viu que a rodada Ajudou a vitória No sentido de que O time permaneceu Na liderança Contudo Até o sétimo colocado ali Equipes que vencerem Caso a vitória tropece Podem alcançar O Leão Então eu queria que você Fizesse uma avaliação Nesse início de Série B A gente está percebendo Que está muito equilibrado Se você enxerga Algum favorito O que está acontecendo Nessa competição Que está todo mundo tão perto Eu acho assim Está equilibrado Mas Eu vi ali Que o Cresciúma Deu a patinada em casa Perdeu para o Ceará E mantemos a liderança Tem o Vila Nova também Que tem um jogo Um ou dois Acho que tem um Dos jogamentos Um jogo a menos E enfim É fazer nosso papel Fazer nosso papel Dentro de casa Eu acho que em casa A gente Não pode perder ponto Temos que somar os pontos Dentro de casa E agora Como foi feito Todos os jogos Só faltou Se não me engano O Esporte Ou Vila Nova Que está faltando Nesses jogos É manter a liderança Ali Claro Com muita humildade Muitos pés no chão Estou aqui falando Da liderança Mas pode ter certeza Que o grupo todo Está ciente De que a gente Tem que dar mais A gente tem que Saber sofrer mais Saber atacar mais Nesse sentido Porque Não vou falar Porque perdeu dois jogos Está tudo errado Não, acho que o professor Tem conversado bastante Com a gente Tem passado bastante Confiança Quando é um cara Que conversa com todo mundo Dá moral para todo mundo Quem joga Quem não joga E tenho certeza Que isso vai fazer a diferença Dentro desse elenco Aqui Dentro do jogo E vamos somar Esses pontos Dentro de casa Tchau Tchau Tchau